Tradição da Ponte, essa é minha escola, vai começar... Sou tradição, sou raiz, metiço brasileiro, sou a cara deste país Eu sou tradição, sou tradição, sou raiz Metiço brasileiro, sou a cara deste país Sonhar, sonhar, é o alento deste povo Guerreiro, festeiro, batalhador Essa gente resigenada, capuz, acabou pra mulata Que tem seu valor, sim senhor Quando os imigrantes vieram pra cá Explorar, em busca de riquezas Deste chão, Deus sinistra, viz de geração De cara pintada, o índio dançou Nativo da terra, não se deixou explorar Suas tradições ensinou Legados que pra sempre vão ficar De cara pintada, o índio dançou Nativo da terra, não se deixou explorar Suas tradições ensinou Legados que pra sempre vão ficar E o negro, o negro lavourou E aqui plantou a sua história Sua cultura hoje é orgulho da nação A música, a dança, a religião No meu Brasil Folclore é beleza e diversidade Capoeira, maraca, truco, alga, dança Cochete, marco lerê Na dança das taças Pumba meu boi Que eu quero ver Eu sou tradição Sou tradição Embora minha escola Sou raiz Embora, se bora, se bora, se bora Metiço brasileiro Sou a cara deste país Eu sou tradição Sou tradição Sou raiz Metiço brasileiro Sou a cara deste país Eu sonhar Sonhar É o alento deste povo Guerreiro, festeiro, batalhador Essa gente miscigenada Capusa, capô, pra mulata Que tem seu valor Sim, sim Os bandos imigrantes Vieram pra cá Explorar Em busca de riqueza Desse chão Deus se inicia A visse geração De cara pintada O índio dançou Nativo da terra Não se deixou explorar Suas tradições Ensinou Legados que pra sempre vão ficar De cara pintada O índio dançou Nativo da terra Não se deixou explorar Suas tradições Ensinou Legados que pra sempre vão ficar E o negro O negro não lavou E a que plantou A sua história Sua cultura Hoje é orgulho da nação A música A dança A religião Vai segurar no botão No meu Brasil Folclória é beleza E diversidade Bongada, afoxeca, poeira, maracatu Maculê Na dança das raças Bumbado eu vou Eu tô tradição Sou tradição Simbora, simbora, simbora Sou raiz Mestiço brasileiro Sou a cara deste país Sou tradição Sou raiz Mestiço brasileiro Sou a cara deste país Aí sim